Olá, família! Tudo bem com vocês? Sou a professora Josiane Marani, da Rede Municipal de Itapevi. Espero que todos estejam bem e aproveitando as atividades propostas para as turmas de Pré-1 e Pré-2. Hoje trago para vocês uma história bem bacana. A história chama Em Cima daquela Serra. Inicie fazendo a leitura junto com a criança. Comece pelo título, cuide da entonação e ritmo da voz. Manuseie o livro junto com a criança para que ela possa ver todas as imagens. Em Cima daquela Serra. Em Cima daquela Serra, passa boi, passa boiada. Mostre a imagem. Em Cima daquela Serra, tem limão e limonada. Em Cima daquela Serra, tem goiaba e goiabada. Gente, em Cima daquela Serra tem tanta coisa. Tem galinha, tem caminhão, tem mandioca, tem pintinho. Para isso, vocês vão fazer a leitura do livro e descobrir tudo o que tem em cima daquela Serra. Depois de feita a leitura, converse com a criança sobre o que ela achou da história. Questione primeiro qual o título do texto, o que é uma serra. Explique para a criança o que é uma serra, o que ela mais gostou. Isso você vai estar ampliando o repertório da criança. No segundo momento, peça para que a criança escreva no sulfite o título da história. Ajude a criança a escrever esse título. Peça que ela faça um desenho do que ela mais gostou na história. Ou também, com o guache e a própria mãozinha da criança, ela pode representar alguns personagens que vai encontrar na história. Como a galinha. O pintinho. A vaca malhada. Depois, faça com uma criança a lista desses personagens. E agora, para finalizar, vou confeccionar com vocês um paraquedas. Como esse daqui, para que vocês brinquem bastante e se divirtam. Para isso, vocês vão escolher um lugar bem bacana e aberto para estar brincando. Para confeccionar, vamos precisar desses materiais aqui. Vocês vão recortar. Um círculo num papel de seda, aquele papel para pipa. Ou, de repente, numa sacolinha mesmo de mercado. Ou até mesmo no saco de lixo. Ó, como eu fiz esse daqui. Vamos precisar também de quatro fios de barbantes como esse aqui. Tá? Depois, vamos estar amarrando nas quatro pontas do círculo. Como tá esse daqui. Dar um nó mais abaixo. E deixar aqui um pouquinho do fio sobrando. Vamos amarrar um bonequinho nesse fio aqui, ó, que sobrou. E aí, tá pronto o seu paraquedas. Agora, é só brincar e se divertir bastante com a família. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o link, se divirta e até a próxima.